Calma, 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 calma. Mano, vai atacar comigo pra tudo sim. Tô aqui contigo já. Andei... Com cuidado, gente. Quase que eu morro. Calma, gera a compulsão, compulsão, compulsão. Opa, da esquerda. De cima. Ah, não. De baixo. Marquei. A gente tá safe, mano. Calma, a gente tá na safe, mano. Tem dor lá. Alguém pode me dropar a munição de... De fuzil? Não, tá todo mundo jogando de fuzil, tá. Não, mas tá de boa. Aqui, ó, aqui, ó. A safe fechou bem pra gente, rapaziada. A safe fechou bem demais pra gente. Calma. Vambora, vambora, vamos ter que descer. Aqui por dentro, aqui por dentro. A gente já roubeu um em dentro. Ai, ainda tô frente! Já era. É só um, é só um! Vamos! Aaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah!